Não, Charles do Bronx não ficou avulso, ele vai enfrentar Michael Chandler no UFC 262 no dia 15 de maio e valendo o cinturão dos leves. E sim, eu me lasquei, o vídeo que lancei aqui no canal no início da semana envelheceu mal e não serve mais pra muita coisa, mas vou deixar lá pra quem quiser ainda entrar e me xingar nos comentários. Como sempre digo aqui, não tenho compromisso e nem vou ficar defendendo as minhas próprias narrativas, opiniões, apenas por vaidade. O compromisso é com a realidade, se eu tava redondamente enganado, venho aqui e admito a falha. Claro, também não sou maluco, tava seguindo a informação de que o duelo Chandler vs Gates tava praticamente fechado, dada pelo Ariel Rowan e, sem nenhuma dúvida, um dos caras com mais acesso e networking no MMA. E nem acho que o repórter canadense tenha dado uma barrigada, como chamamos no meio do jornalismo, um erro de informação. Acontece que Dana White teve ontem o último jantar com o Habib Nurmagomedov e o que ele escutou de um Habib irredutível o fez acionar o plano B. Abre aspas, fica em 29-0, ele está 100% oficialmente aposentado. Foi incrível vê-lo trabalhar, Habib. Muito obrigado por tudo e aproveite o que vier na sequência, meu amigo. Em seu Instagram, Habib já bolachudo agradeceu a oportunidade, disse que Dana White mudou o esporte e a sua vida e que seus filhos se lembrarão dele. Claro, nada impede que daqui a um aninho ou dois o careca volte a cantar no ouvido do Daguestanês quando pintar um campeão incontestável ou algo do tipo. Mas como eu também disse antes, quem conta a história é o vencedor da guerra. Mas Charles Dubronx, muito porque resolveu esperar em momentos chaves, vai receber finalmente a grande oportunidade da carreira. É um pouco estranho a disputa pelo cinturão vago dos leves não incluir o Dustin Poirier, atual número 1 do ranking? É. Mas o cara preferiu encher os bolsos fazendo a trilogia com o Conor McGregor, que tá mantida, então não dá pra culpá-lo também. O vencedor dessa luta, claro, será o desafiante número 1 e vai pegar o Charles ou o Chandler lá pro final do ano. A ESPN, aliás, informou que há um impasse rolando em McGregor vs Poirier e essa luta que deveria sair em maio agora tá sendo projetada pra julho. O que interessa pra nós, no entanto, é o duelo jiu-jitsu vs wrestling e a possibilidade do Brasil boletar mais um cinturão do UFC em maio. Charles é mais comprido, tem 1,78m de altura e 1,90m de envergadura, enquanto o Chandler curto fica com 1,73m de altura e 1,80m de envergadura. Mas como sabemos, Chandler é um dos caras mais agressivos da categoria, tá sempre na cara dos adversários exatamente pra driblar essa questão do alcance. Em pé, o americano é muito habilidoso, troca nas duas bases e tem aquele estilo Mike Tyson, né? Curto, abaixa a cabeça pra esquivar e cruza os golpes. Acontece que Chandler é tão agressivo assim em pé exatamente porque se garante muito na luta agarrada. É um Russia All-American muito difícil de ser quedado, com gás infinito e que nunca foi finalizado no MMA. Agora ele vai pegar o maior finalizador da história do UFC e que se estiver com o jab muito afiado pode frustrá-lo em pé também. Caras curtos com overhands pesados geralmente são parados por bons jabs e manutenção de distância. Na teoria também, Charles tira de Chandler a queda e o ground and pound, que são partes muito importantes do jogo do americano. Digo isso porque não acho que o Chandler vai se embolar com o Charles no chão. Talvez nem tentar o seu tradicional double leg com medo da guilhotina ou do triângulo de mão. É uma luta muito perigosa pros dois. O Charles pode ser nocauteado, mas o Chandler também pode ser finalizado ou de repente até nocauteado. Pra mim, é 50-50 pra cada um de verdade. O bom é que a categoria segue em frente, não fica mais refém do Habib no curto prazo e quem de fato merecia a chance, finalmente vai ter. Mas esses foram apenas os meus dois centavos, essa resenha curta na manhã de sexta-feira pra gente tratar da informação bem quente do momento, né? Comentem aqui embaixo no vídeo quem vocês acham o grande favorito a ser o próximo campeão dos leves. Charles Dubronx ou Michael Chandler? Não se esqueçam de se inscrever no canal pra não perder nenhuma resenha. Considerem virar membros do canal do 6 Round pra concorrer a essas camisas e participar do nosso conteúdo, ajudar o canal continuar a crescer e também confiram a resenha de ontem à noite. Eu falei sobre Enri Serrudo, que pode muito bem estar próximo de uma migração pro peso pena. Já botou ali a sua alça de mira, inclusive no Max Holloway, rapaz. Pra entender tudo, clica no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.